Música Imersão, palco fora do eixo Manaus de 20 a 27 de maio É um processo de produção bem tenso agora Música A programação da imersão está prevista para ser dividida em três momentos É um momento que a gente vai ter reuniões livres e abertas Para parceiros, grupos de teatro, de dança, artistas de artes cênicas em geral O segundo momento vai ser um momento mais de planejamento interno mesmo do palco fora do eixo A gente está pensando muito numa perspectiva que a gente chama de auto-haqueamento 2012 Que é de pensar em todas as tecnologias que o fora do eixo desenvolveu Principalmente para a música e para o audiovisual E se apropriar delas, é claro, com as nossas especificidades A gente está planejando algumas ações estruturantes e estratégicas Uma delas é o festival do palco fora do eixo Pensando que esse festival vai acontecer integrado em cinco regiões do Brasil E uma programação artística que é o cabaré fora do eixo Aí a gente pensa em fazer cabarets temáticos de dança, de teatro, de performance E cada vez mais se aproximar dessas tribos, dessas linguagens E os grupos, os artistas, enfim, buscar que esse espaço que agora acontece em maio vai em Manaus O coletivo de fusão seja esse momento de realmente um debate intenso Para o palco fora do eixo, que a gente vai estar aí buscando hackear um sistema E colocar as nossas perspectivas para 2012 e já pensando em 2013 Então, convidando o mundo aí para estar na imersão do palco Um dominar o Brasil, um dominar o mundo Para ele pensar nas artes cênicas E aí, galera do palco fora do eixo A gente vai chegar aí, ó A gente vai chegar aí